Olá pessoal, considerando um dos vídeos anteriores em que a gente discutiu a implementação do conversor trifásico, mostramos como foi a modulação senoidal, a modulação do SVPWM, TPWM1 e 2, nós hoje vamos fazer um experimento, não é o ideal, mas nós tentamos reproduzir aqui o conversor trifásico e vamos implementar na prática e observar as formas de onda com essas modulações. Então, como vai funcionar? Bem, então é esse o nosso setup que montamos, a parte do conversor trifásico, aqui é um filtro LC, onde nós usamos o indutor e o capacitor. Aqui são os elementos parasitas, né? Parasita não, né? A resistência série do indutor e a resistência série do capacitor. Mas aí, como eles, intrinsecamente, já estão lá, né? Então, por isso que a gente chamou de parasita. Bom, então, e aqui é a nossa carga trifásica. Nesse caso aqui, eu não vou conectar o neutro da carga, ela não vai ter neutro, né? Porque nós estamos usando o conversor a três fio. E esse ponto comum aqui, onde eu vou ter um capacitor, aqui no barramento, e esse ponto comum, esse que vai estar ligado no filtro, né? Foi necessário fazer esse arranjo, por causa, para medir a tensão, porque esse conversor, eu não tenho a medição de tensão isolada. E nós vamos controlá-lo, é... a tensão sobre a carga. O objetivo é a gente ter uma... uma tensão trifásica sobre essa carga. E nós vamos observar tanto a tensão de fase e a tensão de linha. E ver como se ela se comporta. E vamos observar na modulação SPWM, na SVPWM, e na DPWM, WM2. E ver como que fica o formato de onda. Como que eu implementei o controle dessa topologia? Bom, para a modulação SPWM sinoidal, eu fiz a... implementei o controle da forma mais simples. Que ele consiste no seguinte. Eu vou pegar a tensão que eu estou medindo aqui, que aí, nesse caso, vai ser a... Eu vou pegar a tensão de fase, referenciada a esse ponto comum, que eu vou chamar de tensão de fase, e vou fazer uma transformada ABC para BQ, onde eu vou ter a componente DQ. como eu quero controlar a amplitude, eu quero controlar a tensão sobre a carga, eu vou aplicar o controle apenas no eixo D. Vou ter a tensão D' de referência. Aqui é a... Aqui a gente entra com a amplitude da tensão de linha, né? Aí tem que fazer aquela... Dividir por raiz de 3, né? Para transformar em tensão de fase. Passo no compensador PI, e depois recomponho de novo, gerando os 3 senoides, né? Onde eu passo de DQ para ABC. Só esqueci de mencionar que nesse caso aqui, a gente tem que dividir pela tensão do barramento. Para sair normalizado de menos 1 a 1. Então, tem que dividir pela tensão do barramento. A tensão de quadratura, eu vou apenas recompor ela novamente na transformada ABC. Por que que eu não ponho um PI nela? Nesse caso, eu quero controlar a tensão de carga. É a tensão neste ponto. Só que a tensão que eu controlo, eu controlo o PWM, que é o V aqui. Eu estou controlando esse V. Eu quero ter uma tensão de carga, porém, a minha atuação é na saída do inversor, antes do indutor. Então, entre essa tensão aqui e essa tensão medida, eu vou ter um defasamento. Eu vou ter um ângulo de fase, porque nós temos um elemento indutivo aqui, que é o nosso filtro. Então, isso vai ter... vai gerar um ângulo diferente. Por causa desse elemento aqui, nós vamos ter uma parcela Q. Então, se você tentar zerar o Q, você está falando o seguinte. Então, nós vamos adiantar a tensão a este ponto para que aqui ela fique em zero. Só que, nesse caso aqui, não precisa compensar. Por quê? Eu já vou estar controlando a amplitude da tensão aqui. eu quero controlar a amplitude dessa tensão e ela vai ser a minha referência. Então, não importa eu controlar essa fase entre este ponto e esse. Então, por isso que eu não vou mexer, no caso aqui, com a parcela Q. Então, se a gente for ver a transformada ABCDQ considerando apenas este ponto, nós vamos ver que o Q é nulo. Então, por isso que a gente tem que ter esse cuidado aqui na hora de projetar o controle do conversor trifásico. Então, esse vai ser o caso da gente que for implementar a modulação SPWM. No caso da modulação SVPWM e DPWM, a forma que foi implementada aqui já é um pouco diferente. Eu vou pegar a tensão em medida e nesse caso eu vou pegar a própria tensão D linha. Aqui já vai ser diferente. E vou fazer a transformada TQ. E eu vou ter a componente D e a componente Q. Eu vou pegar apenas a componente D e vou comparar com a minha tensão de amplitude D linha que eu quero. O VDRé. E passo no PI. A saída do PI vai me dar o valor que eu vou multiplicar pela modulação. Se nós lembrarmos no algoritmo DPWM e SVPWM no qual nós temos os setores e a calculada olha quem que é o M. Então, se a gente dá uma olhada no livro do Lipo então, se a gente vier dar uma olhada aqui a gente vê que o M aqui está com referenciado a amplitude da tensão ou intensidade da corrente que a gente está controlando. O restante aqui são constantes que tem relação com a tensão no barramento. Então, no nosso caso aqui nós vamos controlar o valor do M. Então, basicamente a saída do D nós vamos passar no PI e isso vai dar a amplitude apenas do M. E o restante aqui pelo próprio algoritmo da modulação vetorial a gente já tem a síntese dos três Dutch Cycles. Então, nós vamos montar esse setup e verificar o funcionamento. Então, comentando aqui o código com relação ao exemplo do PWM não teve muita modificação tem aqui a função PWM Status que é apenas para ligar e desligar o PWM e essa função aqui conforme já foi demonstrada ela vai selecionar o tipo o DPWM que nós vamos usar se no caso for o SPWM vai apenas tirar os três senos se for o SVPWM faz o cálculo do setor que ele vai estar o DPWM e por aí vai. Algumas variáveis aqui para medir as tensões de fase e tensões de linha as correntes da carga tensão no barramento uma variável para ligar e desligar o PWM e aqui tem o compensador do IQ mas eu vou usar apenas o ID a componente Q nós não vamos utilizar com relação ao DSP ou periférico basicamente estou usando apenas a interrupção do ADC o timer apenas para ficar fazendo um piscão LED e o GPIO aqui foram configurados os LEDs e essa parte aqui é para configurar o PWM no caso como é um PWM trifásico então eu preciso dos PWM 1, 2 e 3 tanto o pino A quanto o pino B para o PWM então eu configurei o PWM 1, 2 e 3 e aqui nós vamos ter uma frequência de chaveamento e o PWM foi configurado para uma frequência de 48 kHz e o ADC configurei aqui os pinos que vão amostrar a tensão em corrente aqui é aquela variável que eu utilizo para monitorar as grandezas que eu quero verificar onde que eu vou estar vendo a tensão de linha e a corrente na carga apenas essas duas são suficientes e aqui tem o compensador PI no qual nós vamos estar utilizando como eu estou chaveando a 48 kHz então nós vamos amostrar no dobro que vai ser a 96 kHz então aqui a nossa função e na parte da interrupção tem o θ quem que é o θ ele que vai ser responsável para gerar a nossa referência senoidal então ele vai ser um contador em anel que vai de 0 a 2π e com isso a gente pode identificar qual setor que está sendo o vetor de tensão vai estar passando e para o caso da transformada da ABC nós vamos utilizar ele para criar o seno e cosseno como eu não estou ligado na rede então posso gerar o θ internamente se eu estivesse utilizando o modo conectado a rede elétrica esse θ ele estaria provindo de uma PLL aqui então eu faço a amostragem das tensões de fase lembra que eu estou medindo a tensão de fase referenciada ao ponto como eu estou medindo a tensão de fase referenciada ao meio do barramento de CC a esse ponto central então eu tenho que fazer essa subtração aqui que é metade do barramento de CC isso porque eu não tenho uma edição isolada na tensão então por isso que eu descontei aqui apesar de chamar E-Offset na verdade essa tensão aqui é o V-Offset a tensão no barramento e aqui para tirar aquele valor residual das correntes aqui no caso vai ser o próprio I mesmo aqui é só uma função para medir qual que é o offset de corrente e de tal forma que aqui fica zero e aqui está o nosso controle tem um θ que é o contador e anel e aqui ele verifica o tipo de modulação que eu estou usando se for ASPWM eu vou medir a tensão D-Fase para fazer a transformada ABC-DQ as demais eu vou medir a tensão D-Linha para fazer a transformada ABC entro com seno e cosseno do meu θ e aqui eu faço já a transformada DQ para o caso da modulação PWM então eu vou ter a tensão VDRF que é a amplitude da tensão D-Linha só que no caso como eu uso aqui a tensão de fase então eu normalizo isso aqui para a amplitude de fase e passo o erro do DQ e se for outro tipo de modulação então eu não preciso fazer essa compensação por raiz de 3 porque eu já vou estar medindo a própria tensão D-Linha isso é necessário por causa desse seno e cosseno que eu faço aqui a transformada DQ apesar de que aqui está falando do I mas na verdade está a minha tensão então a componente Q eu não passo no PI ela vem exatamente o VQ que vai ser zero eu estou utilizando zero e aqui a saída do meu PI faço a recomposição no caso se for a modulação PWM o próprio Dutch Cycle vai ser a saída da transformada DQ para ABC conforme a gente apresentou aqui então vai ser dessa forma se for as outras modulações eu vou calcular a amplitude do M que vai ser a saída do PI dividido pela tensão no barramento vezes a raiz de 3 e aí eu chamo a função para aplicar conforme a modulação que eu quero e me dar as 3 Dutch Cycle então conforme o tipo de modulação eu vou mudar o tipo de cálculo do Dutch Cycle e aqui apenas um saturador para ver se eu passo de que está entre os limites de 1 e menos 1 e aqui eu passo o Dutch Cycle para a modulação PWM então o código é muito simples vou compilar e descarregar e vamos ver funcionando pessoal então aqui nós já temos nosso código rodando aqui nós temos a tensão de linha e a corrente da carga e aqui seria a nossa simulação então nós vamos rodar aqui e vemos aí então a tensão de linha e a corrente na carga aqui eu seleciono a amplitude da tensão de linha no caso 15 volts e aqui o tipo de modulação se eu colocar 1 quer dizer que é SVPWM que eu vou mostrar aqui a clássica modulação SVPWM se eu trocar aqui para 0 eu vou na modulação continuo os 15 volts e aqui vamos ver como que fica a modulação e aqui vai para modulação senoidal então é isso que nós vamos verificar e aqui se eu colocar a 2 vai acho que é vou colocar a 3 que muda o tipo de modulação tensão lá de linha é aqui não implementei ainda no código não mas lá na prática já está assim então é isso que nós pretendemos ver como que está o nosso setup vou abrir aqui a câmera para a gente verificar então aqui está a carga que nós estamos utilizando que é uma carga de 2,2 ohms deixa eu tentar ajustar o foco 2,2 ohms é 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 horoscópio o canal 1 eu vou estar medindo a tensão de fase que é a tensão aqui entre a fase fase AB no canal 2 que vai ser o canal azul azul eu vou estar medindo a tensão de fase então canal 1 a tensão de linha a tensão AB o canal amarelo e no canal azul eu vou estar medindo a tensão de fase então esse aqui é o ponto de neutro da carga ele não tem ligação nenhuma com o nosso inversor então observe que temos aqui os indutores aqui o capacitor do filtro e aqui sai simplesmente os 3 fios que é o A o A B e C e aqui a nossa parte do inversor e o nosso DSP aqui alimenta o barramento CC aqui tem os dois capacitores e aqui onde tem o ponto central deles para eu conseguir medir a tensão de fase então a montagem nossa é relativamente simples 3 indutores a carga trifásica e aqui o nosso osciloscópio a gente vai verificar a tensão de fase e a tensão de linha e no DSP a gente vai ver as correntes então vou pausar aqui e para a gente ligar então tá aí vamos ligar aqui e ver funcionando deixa eu ver se eu consigo enquadrar aqui da melhor forma possível então vamos com a tensão aqui de linha de 10 volts e ligar na modulação SPWM aqui vou ajustar o número de ciclos então tá aí a nossa tensão de linha e aqui a nossa corrente AB então tá com valor pequeno né e aí agora vamos verificar aqui no osciloscópio as tensões olha lá em amarelo a tensão de linha em azul a tensão de fase então se a gente fizer uma conta aqui para ver se bate né vamos conferir aqui então a tensão de fase é 4,75 vezes raiz de 3 se dá mais ou menos 8,21 olha lá 8,22 então tá batendo aí a tensão de linha com a tensão de fase e vamos aumentar um pouco para ver como que fica bom então temos aí né e vou colocar aqui então a corrente e a tensão né é então se eu aumentar aqui vou colocar 14 olha lá a tensão de linha e a corrente na carga né lembrando que aqui é a corrente e lá as duas tensões é voltar aqui para 10 e agora vamos mudar o tipo de modulação ah só um detalhe vamos ver como é que fica o Dodge Cycle aqui e vamos pôr o nosso Dodge Cycle para a gente ver ali olha lá Dodge Cycle senoidal agora vamos mudar a nossa modulação vamos pôr SVPWM olha lá o Dodge Cycle mudou a corrente a gente observa que ainda continua senoidal nós estamos injetando a sequência zero mas como não tem um neutro na carga não tem esse neutro aqui para circular então a gente ainda vê uma corrente senoidal e a forma de onda olha lá tensão de fase de fase e a tensão de linha ela não muda olha que interessante vamos colocar outra modulação DPWM2 a DPWM2 olha como é que fica o Dodge Cycle e vamos ver lá a tensão a tensão tem um pouquinho de ruído é porque está medindo baseado em divisor resistivo mas a gente também verifica olha lá continua ainda tensão de linha e a de fase se a gente começar a subir aqui amplitude a gente vê com mais formato ainda do DPWM2 então vamos subindo olha lá formato característico e aqui nós podemos voltar para a modulação senoidal então está aí a comprovação da nossa implementação trifásica subir aqui um pouco mais olha lá saturou então aqui a gente consegue ter as três cintas das tensões então vamos diminuir aqui um pouco mais então está aí a nossa modulação e novamente aqui mostrando o nosso setup que foi utilizado o banco resistivo o nosso inversor e o DSP então é a nossa simples implementação trifásica então até a próxima